Música Papa Francisco, subestrano católico Timor-Leste, a torresa Bapapa. Música I'm the last, Fray Joel Kazmiro OFM, with the nomías that I am a representant of the Asiatic continent, who participates in the synod and the Vaticano. I'm the first Fray Joel Mos, with the opportunity that I have him a leader with Papa Francisco, and the same who's the southern city and the west, with the Torresa Mos, with the Papa. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. 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 Eu não sei, eu não sei.